Mais de um milhão de visualizações, é o sete clipes de Arrocha, adivinha de quem? Banda New Batidão É a top! Vem! É galera, é a banda New Batidão que gravou esse sete clipes de Arrocha que tem aproximadamente 32 minutos de duração e conta com esse trio do sucesso Robson dos Teclados, Chessy de Souza e Uli Freitas Ah, o sete de Arrocha da banda New Batidão já se encontra disponível no maior site de música paraense sonsdopará.com.br e também disponível na grade de clipes paraense dentro do site ou no canal da banda Ah, claro né, que o paizinho aqui vai deixar um pedacinho desse sete de Arrocha com mais de um milhão de visualizações para você conferir banda New Batidão Confere aí Opa! Arrocha, coração! Bora tomar uma! Só se for agora! Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Sonhos do Pará Isso é o senhor Isso é o senhor Isso é o senhor